O LIVRO DE GÊNESIS CAPÍTULO 27 Exaú traz ao seu pai o guisado e descobre que Jacó já tomou a benção. Isaac acabou de dar a benção e Jacó ia saindo, quando Exaú chegou vindo da caçada. Ele também fez uma comida gostosa e levou para o pai. Aí disse, levante-se, por favor, coma da caça que eu matei e depois me abençoe. Então Isaac perguntou, quem é você? Eu sou Exaú, o seu filho mais velho. Isaac ficou agitado e começou a tremer muito e disse, então quem foi que caçou um animal e trouxe para mim? Eu comi antes que você chegasse e dei àquele homem a minha benção. Quando Exaú ouviu isso, deu um grito cheio de amargura e disse, meu pai, dê a sua benção para mim também. Porém, Isaac respondeu, o seu irmão veio, me enganou e ficou com a benção que era sua. Exaú disse, esta é a segunda vez que ele me engana. Foi com razão que puseram nele o nome de Jacó. Primeiro, ele me tirou os direitos de filho mais velho e agora tirou a benção que era minha. Pai, será que o Senhor não guardou nenhuma benção para mim? Isaac respondeu, eu já dei a Jacó autoridade sobre você e fiz com que todos os parentes de Jacó sejam escravos dele. Também disse que ele terá muito trigo e muito vinho. Agora, não posso fazer nada por você, meu filho. Porém, Exaú insistiu, será que o Senhor tem só uma benção? Abençoe também a mim, meu pai. E começou a chorar alto. Então, Isaac disse, você viverá longe de terras boas e longe do orvalho que cai do céu. Você viverá pela sua espada e será empregado do seu irmão. Porém, quando você se revoltar, se livrará dele. Exaú ficou com ódio de Jacó porque o seu pai tinha dado a ele a benção. Então, pensou assim, o meu pai vai morrer logo. Quando acabarem os dias de luto, vou matar o meu irmão. Rebeca ficou sabendo do plano de Exaú e mandou chamar Jacó. Ela disse, Escute aqui, o seu irmão Exaú está planejando se vingar de você. Ele quer matá-lo. Por isso, meu filho, preste atenção. Vá agora mesmo para a casa de Labão, o meu irmão que mora em Arã. Fique algum tempo lá com ele, até que passe o ódio do seu irmão e ele esqueça aquilo que você lhe fez. Nessa ocasião, eu mandarei alguém para trazer você de volta. Não quero perder os meus dois filhos num dia só. Depois, Rebeca foi falar com Isaac e disse, Estou aborrecida da vida por causa dessas mulheres etéias com quem Exaú casou. Se Jacó também casar com uma dessas etéias, será melhor que eu morra. Obrigado.